E aí, rapaziada, esse vídeo me visa mais um Cinema dos Memes 2023, chegamos! Rapaziada, eu tô aqui com o Kervis. Aí, meus amigos, tudo bem? Tudo de boa? E a gente vai praticar aqui muita coisa. Essa gente foi gravada a segunda vez que ele me censurou tudo na primeira, queria deixar registrado. Uó, e já mete o bagulho interno, filha da... O melhor quadro de memes da internet, cê tá ligado? E vamos começar pesado ou leve, Kervis? Cê quer começar pesado ou leve? Ah, mano, começa leve, né? Cê quer começar o ano leve? Olha como esse professor pegou todos os alunos. Não é na... Um beijo de boca, acho que seria crime. Os alunos lá fazendo a provinha. Ih, será que é o Yala? O Yala, o cara é um gênio. Pô, mano, se fizesse isso hoje em dia ia ser muito genial, mano. É isso? O teu comentário é isso que você tem a falar sobre a genialidade do ser? Pô, na minha época, os professores diziam, ah, não, o celular causa câncer. Tu tem 12 anos, moleque, tua época o quê? Tua época foi agora, foi ano passado? Pratica o que você posta. E aí os cara me prende. Já rolou contigo? Pô, e pra prisão não, mas... A qualquer momento. Você ainda não tem idade? Acharam um emoji na vida real, rapaziada. Essa é a visão de um date com o Kerby. Cê é safadão nos dates, Kerby? Pô, mas cê já viu que esse emoji aí, tipo... Mudou de assunto, tá vendo? Ah, o Kerby é safadão. Cê beija na boca, Kerby? Não, não, eu só uso camisinha pele a pele. Ah... Cê já viu esse emoji aí que, tipo, os dois buracos que é o olho é o nariz e o olho é o olho, no caso, a sobrancelha? Não tem diploma, vamos pro próximo. Batalha de coladores de cósmica. Oxi... Eu tenho um chinelo desse, véi. Cara, eu acho que o da esquerda ganhou, mano. Qual a tua opinião? Cara, o da esquerda tá muito mais avançado. Meu pai me batia com o desse. Exatamente. Você nem conhece o seu pai, mentiroso. Eu mando meu PC pra limpeza, o técnico. Gabinete descoberto no sarcófago de Ramsés terceiro. Duvido de eu espirrar só de olhar. Pô, imagina, tu vai na humildade, eu limpo meu PC aí, tá morrendo, o cara te expõe desse jeito, véi. Resumiram o Mr. Beast aqui, ó. Fica dando dinheirinho pra todo mundo, tá ligado? Ih, e agora, parça? E aí, e aí o dinheiro? E o dinheiro? Ah, daí não funciona, né? Ah, e o trem não é capitalista. Ó, você que tá assistindo até aqui, essa é a palavra que você vai comentar pra ganhar um coração. Não faz o milim. Vai. Ah, meu amor Ou dá até pra botar de notificação no celular, tá ligado? Olha, o Outlast tava em promoção na época E o cara A capa do Outlast 1 parece a thumb daquele vídeo Eu e o Jonathan Santos comemos frango na macumba É igualzinho, velho Não é possível, mano Véi, é a inspiração, mano Só deterioraram a imagem Eu tentando pegar a toalha do varal sem os vizinhos me verem Mano, eu tenho uma história muito boa Eu tava saindo do banho Eu tava com uma toalha rosa, tá ligado? O quintal da minha casa é abertão assim Aí tem o lado da minha casa e tem o varal que fica na frente Aí eu saí de toalha rosa Depois eu olhei pra trás, no lado da rua Tipo, tinha um ônibus escolar de criança que vai pra escolinha de futsal olhando Ah, tava mostrando o p... criança que é, velho Não, velho Fiz uma música, rapaziada Ando tendo pensamentos ruins e preciso de consultas No psicólogo Gostaram? Fica aquele clima Será que isso é um meme? Será que ele tá se expressando? Pois é, galerinha O ano novo chegou e com ele várias metas pra gente bater Mas esse ano vai ser muito melhor pra você, sabe por quê? Repete comigo aqui Esse ano eu vou deixar de ser calvo É isso mesmo, a Manoela tá com a gente esse ano e ela vai te dar uma ajudinha pra dar um up nessa sua autoestima E pra quem não sabe, a Manoela vem tratando casos iniciais e avançados de calvície Com tratamentos totalmente personalizados e um suporte online de médicos E até os produtos eles vão chegar aí tranquilões De uma forma bem discreta, com frete grátis E pra começar o seu tratamento online é bem simples Você só vai responder um questionário que vai ser encaminhado pros médicos E eles vão analisar e escolha o melhor tratamento pro seu tipo de calvície Ou seja, vai ser basicamente o melhor tratamento pra você E pode ficar tranquilo que é tudo comprovado, tá? Inclusive começa a aparecer mais ali depois de 4 meses de uso contínuo E caso você queira ver, na rede social deles tem vários exemplos de pessoas que tão tratando com a Manoela E a melhor parte é que você pode usar o cupom 40TOCADOCOELHO Você vai lá na sua primeira compra, coloca esse cupom E você vai conseguir um desconto de 40% no seu primeiro pedido Mas vale sempre lembrar que é por tempo limitado Então corre aqui na descrição, entra lá no link E vamos começar agora pra parar de ser calviciano, hein? Então não esquece de olhar a descrição e bora de meme? Eu esperando o celular destravar e ao mesmo tempo querendo desbagaçar ele na parede Mas não posso porque eu sou pobre Mano, sempre, sempre, dá um ódio, cara Seguinte, esse gringo aqui, ele descobriu um site que consegue ser joga uma imagem tua lá E aí ele acha pessoas no mundo parecidas contigo, tá ligado? Doideira, né, ó? Como se fossem pessoas semelhantes e olha quem achou Ah, tá, entendi Ah, mano, não é possível Fui abrir o Instagram da minha mãe pra ver o negócio e vi o meu amigo no direct dela Só no pagodinho, né, tia? Linda, tia Você tem coragem de abrir o mensageiro da tua mãe, velho? Minha mãe não sabe usar o celular Ah, tá, porque deve ter só velho tarado, tá ligado? Ô, minha mãe é gata, rapaziada Tenho que mostrar pra vocês Olha isso daqui, rapaziada Eles merecem, eles são meus amigos Eles merecem ver minha família Olha aí, rapaziada, ó Ó, ó Eu não posso exercer comentário se não sou demitido Eu dando um sanduíche cheio de melzinho pra mãe do meu amigo É um sanduíche Mano, por que tudo é sobre mãe do amigo, mano? Então, véi, esse cinema tá bem mãe de amigo, tá ligado? Não, come agora Eu fui açougueiro, sabia? Que horrível esse filtro, mano Vilão quase morrendo Vamos acabar com esse ciclo de ódio? Não quero Aí o Goku lá, né Como é isso? Você ainda não apanhou o suficiente Beleza Sexo pode ser considerado exercício? Segundo especialistas, pode-se dizer que sim O cara que mora com a prima Esse daí eu não entendi, não É que eu acho que fala de sexo, tá ligado? Ah, não, a gente vai ter que descobrir esse ano Vamos descobrir junto, Kermin? Junto? É Putz Eu e você? Ah, tá bom, né? Experiência? Vocês querem que filme, rapaziada? A gente pode começar assim, ó No desafio da bitoca, ó Pessoa com febre, fica em casa Pessoa com uma doença altamente contagiosa Um abraço pro meu amigo Fábio Que me passou esse livro No final de ano aí Cara, do nada, é sério? Não, mas ele tava com sintoma E foi pra uma festa Não seja o Fábio, tá? Mano, imitaram o perfeito criança Eu tô convivendo com duas crianças, mano É exatamente isso Olha o que ela tem que fazer? Do nada É a torcida Mano, criança toda Linda na cabeça Bebeu demais, deu PT Tá no Uber, vai na paz, irmão Espero que o motorista não coma ele Mano, é muito piovesão, bro Ele sempre cola aqui O Insano Gui, tá ligado? E aí, mano Nossa senhora Ele vai de Uber Eu fico, mano Do céu Ah, não Foi encontrado Gameplay oficial do Bora Tomar Esse ano vai ser maravilhoso, rapaziada É o final do filme esse daí Que não contaram Esse é o Bad Ending, tá ligado? Olha aí, ó Tá bom, tá bom de sal Ele mata diabetes Cara, da hora que esse Mano, esse vídeo é abstrato Não dá pra entender nada do vídeo, velho Não dá pra entender nada Qualidade Por isso que é maravilhoso Tem algum último desejo? Você se engora Que você for gozar Segura as bolas do saco Nossa Você não espera nada, mano A dublagem perfeita, mano Por que a batata tá pegando fogo? Homem, né, mano? Que dizer de homem, mano? Olha isso, mano Cara, é a simplicidade da vida, tá ligado? Então, as coisas simples que dão brilho, sabe? Hoje é o novo dia Ah, não podia esquecer o Blue Pay, né, mano? Ou melhor do que o Roberto Carlos, velho E, ó, tá rolando uma petição, tá? A galera da internet tá atiçada Pra isso daqui acontecer Será que é possível? Olha, imagina o gestinho com a mão, irmão Ô, tem até a picareta, mano Pior que, mano, essa picareta de caneta azul Ia ficar muito braba, mano Mano, por favor Eu nunca te pedi nada, Fortnite Parece que ele morreu, né Nesse frame que eu pausei Que frame horrível, mano Aí tu bota de título F caneta azul Chegou a notícia que ninguém esperava Você tá ligado que ela comprou um Lancer, né? A gente fica rindo, olhando e falando Mano, não é possível que ela tá falando isso Olha aqui, ó Olha ela lá e nós aqui, ó Qual carro eu escolhi? Lancer? Ela comprou um carro Mulher usa moletom do namorado Sociedade, que fofo Homem usa calcinha da namorada Sociedade Poxa Meu Deus, que ventilador é esse? O ventilador tá tacando, mano Mano É RPG de turno, tá ligado? Olha isso Que desgraça é essa? Ô, vocês vão se ferrar, mano Ô, pelo amor de Deus Olha a situação, mano Cara, eu achei poético esse meme, mano Vocês gostaram da betoneira cromada? Expectativa Realidade Ficou muito melhor, mano Para, velho Quando eu resolvo dormir antes do ano novo? Ficou muito melhor, velho Os cachorro tudo gritando Ai, saudade dessa época Enfim, manos Esse ano tem muita novidade para vir para vocês Fiquem aguardando E bom, Carby Quer mandar alguma coisa? É isso, rapaziada Um beijão Até a próxima E eu quero agradecer aqui o Lucas Santos Valeu, Coelho A vossa turminha do Balacobaco Pra legal meus dias Vocês são fodas demais Muito obrigado, Luqueta Valeu pelo carinho Tamo junto A gente volta de novo Beijão de novo Toca Próximo pode ser só a Bru Vocês querem só a Bru? Comenta